Olá pessoal do 100% Motor, estamos de volta aqui na Sigma, mostrando para vocês o que é bom e ainda pode ficar melhor. Bom, nós estamos fazendo aqui na Sigma, o sistema de freio para os carros, onde nós usamos os nossos carros de fabricação, como também nos carros de rua, os carros que você usa no dia a dia, onde você tem o sistema de freio, onde você coloca uma roda que você quer deixar o seu carro mais bonito, e você olha para dentro da roda e você vê um sistema de freio original, que é muito feio, muito pequeno, você coloca um sistema de freio nosso, que tem designer, que você consegue valorizar o seu carro com isso também, e além disso você tem uma performance melhor do seu carro, e nós estamos dando essa opção hoje no mercado, que não existe. no Brasil hoje não tem quem faça esse tipo de acessório no seu carro. Tem uma evolução na parte de freio, vocês trabalham com suspensão, freio, tudo especiais, né? Isso aí é um upgrade grande para o público, né? Sim, claro. Para você ter uma ideia, o pessoal que está fazendo hoje o Track Day, que hoje virou moda, né, o Track Day, o pessoal vai andar com os carros aí, para dar uma performance melhor nos motores, normalmente esquece do sistema de freio, dá duas, três frenagens, acabou o freio. Isso não ocorre com o nosso sistema de freio, onde ele é calculado para que você tenha uma performance no carro, tanto na pista, quanto fora. Com isso você tem uma maior segurança com relação ao sistema de freio. É isso aí pessoal, veja as imagens para vocês verem, olha as novidades que nós temos no mercado. Quanto à qualidade do sistema de freio, você usa pinça fabricada por você mesmo, né? Isso. A grande dificuldade, quando nós começamos a fabricar nossos carros, era importar sistema de freio. Aí nós corremos atrás de ter o nosso sistema de freio, com a nossa tecnologia, onde que dava para atender o mercado nacional. E aí nós fizemos seis tipos de pinças de freio, para atingir uma gama grande de carros, né? E aí nós fizemos esses discos de freio, risco não, as pinças de freio, todo o sistema, onde nós já testamos, já formamos mais do que testados, para que vocês tenham uma ideia. Tem pinça de freio nossa que dá quatro toneladas de compressão, então é uma pegada muito grande. E isso daqui dá para você atender uma gama grande de carros, hoje no mercado, né? E é essas pinças que estão aqui junto com a gente. Então, quanto a pastilha de freio, vocês têm um composto especial também, né? Melhor aderência. Isso. Na realidade, é uma parceria com as empresas de competição, onde essa pastilha de freio é usada hoje na Porsche Cup e na Stock Car. A mesma coisa acontece com os discos de freio. São todos os discos de freio de competição, usados hoje para a Stock Car. Não tem que fazer o carro andar, mas também tem que parar. Isso. O carro tem que parar e parar rápido, né? Essa é a nossa ideia, né? Para que não haja problemas com o pessoal aí, entrando rápido em pista, porque na rua tem que andar na rua atrás. É, respeitar, comentar, vamos levar muito. É com vocês, pessoal. É com você, Thais. Tchau. Tchau.